Olha só que maravilha gente, saiu a versão 0.9.3 do Melon DS, o melhor emulador de Nintendo DS e DSi que a gente tem pelo menos pra mim E a gente vai aqui cobrir as novidades, demorou um pouquinho pra sair, eles falaram que não iria demorar, lá em Maia eles falaram isso, mas as coisas atrasaram um pouco Mas bora lá pra gente ver o que aconteceu nessa versão Começando que tivemos correções pro sistema de touchscreen, agora ele deve funcionar do jeito que deve, tá em todos os modos de tela E também foi adicionado suporte para dispositivos touchscreen, caso você tenha aí um monitor touchscreen ou esteja executando ele em algum dispositivo que tenha essa funcionalidade como tablets, etc Foi adicionado suporte pra interpolação de áudio, gente, melhorando consideravelmente a qualidade de áudio da emulação do DS Lá nas configurações de áudio agora você tem tipos de interpolação que você pode selecionar e também selecionar qual bitrate que você quer Pra você que não sabe, o Nintendo DS por ter um hardware mais fraco, ele sofre um down mix de áudio, né Ou seja, ele tem ali as amostras de áudio simplificada, né, pra consumir menos banda e tudo mais E a gente tem um áudio bem, não ruim, a gente não pode dizer ruim, né, mas assim, um áudio que não é de muita qualidade Agora é possível você melhorar a taxa de bitrate desse áudio, tá, ter um áudio melhor que o áudio original Isso obviamente caso você queira, tá, e tem a opção também de deixar o áudio original caso você goste Também tivemos melhorias pra emulação do DSi, no caso também o touchscreen, né, a calibração de touchscreen Agora funciona de forma automática no modo DSi, tal que não funcionava anteriormente Não precisa mais recalibrar, tudo agora vai funcionar do jeito que deve Também é possível você botar os jogos do DSi agora de forma direta, tanto os jogos como o Homebrew A função ainda é experimental, mas deve funcionar muito bem Anteriormente a gente tinha que entrar na firmware do Nintendo DSi e botar a partir de lá Isso não é mais necessário, facilitando muito a vida da gente Por último, nós temos um gerenciador de títulos pro DSi que permite que você, né, importe e instale seus títulos DSiWare Para a sua NAND emulada Pra você que não sabe, o DSiWare é uma lista de aplicações e jogos disponíveis apenas pro Nintendo DSi Não é disponível pro Nintendo DSi E a gente tem uma listinha aí, né, considerável de games, né, que são disponíveis com este modo Então, games e aplicativos, o que é bem bacana Eu vou deixar um link da Wikipedia aí pra você ver a lista Como eu falei, agora você tem um gerenciador de títulos lá E o que tiver na NAND você pode importar pro seu console emulado Foi adicionada também a opção de você ver informações sobre a ROM que você tá jogando e tudo mais Informações detalhadas E tivemos algumas modificações menores, né, por exemplo A opção de código de trapaça tá reaparecendo na versão de macOS Agora o Melon também salva o estado que você deixou a janela, né, quando você fechou o emulador Tivemos otimizações no GIT e correções também O microfone só será aberto agora quando necessário E nós temos ainda precisão, né, um sistema mais preciso de acesso direto à memória Melhorando a precisão da emulação E é isso, abaixa a última versão se você gosta de games de Nintendo DS Tá muito bom mesmo, né, obviamente tem muita coisa pra melhorar E a gente não tem informação nenhuma de quando isso chegará pras versões de Android Sendo que é uma versão independente feita por outra pessoa Certo, gente, é isso, muito obrigado a todos, ó, peço, vire membro do canal A partir de R$2,99, você me ajuda muito Aqui na plataforma, ó, clica aí no botãozinho Seja Membro E ajude pra caramba o senhor linguista, beleza? Muito obrigado a todos e fui!